O Matiz é um projeto que nasceu no meu coração pensando em fazer camisetas para a idade da minha filha. Na época ela tinha 11 anos, então de 11 a 14 anos eu tinha dificuldade de achar roupa para ela. E aí eu pensei em homenagear a minha avó, alemã, que é Oma em alemão, e Tiz, que é o apelido de camiseta. Então hoje eu tenho Oma Tiz. Comecei a pensar em camisetas que falassem com as pessoas, que contassem um pouco da personalidade de cada um. E aí eu comecei a fazer minhas pesquisas. Comecei por aquilo que eu gostava, que era os países, a França, cavalos, motivos de fazenda. E chamei minhas amigas para um chá em casa e foi um sucesso. E aí eu resolvi mostrar para a equipe da Daslu, que adoraram. A gente montou um carrinho. O Isotávio, que é um amigo meu que tem a Stilidó, que desenvolveu um carrinho super bonitinho, charmoso, que imita um carrinho de flores francês. E a gente colocou esse carrinho na Daslu, foi super bem, daí evoluiu para um corner. E desse corner da Daslu para um corner no Cidade Jardim, para a nossa loja hoje. Mas a coisa mais importante é, em primeiro lugar, que eu dediquei esse projeto para Deus. E que cada passo que a gente deu, eu entreguei para Ele. E eu tenho certeza que esse projeto, a gente só chegou até aqui porque Deus nos levou até aqui e nos abençoou. E a segunda coisa, quero agradecer também ao meu marido, que sempre me incentivou. Acompanhou cada peça, cada ideia. Tocava nos tecidos, me ajudava, me incentivava. Admirava tudo o que eu fazia. E aos meus filhos, que suportavam minha ausência também, que estavam acostumados com a minha presença o dia todo em casa. E as minhas amigas fiéis, que foram a cada chá, a cada evento, a cada exposição. Participavam também, quando chegavam os pilotos, que eu mostrava para elas. Elas vibravam comigo, esse eu gosto, aquele eu não gosto. E vieram cada inauguração, em cada lançamento. Eu tenho muito a agradecer, porque sozinha eu não faria nada.